Muito obrigado, escolas, colégios da América Latina, é um prazer estar com vocês nesse evento, escolas memoráveis. Me sinto muito honrado de poder participar dessa maravilhosa audiência e toda a equipe de staff que tem organizado esse maravilhoso evento. Eu espero que essa prática que eu compartilhei com vocês agregue valor e também ajude vocês a se inscrever mais. No dia de hoje eu tive a grande sorte de falar de três pontos chaves para matricular mais. E esse tema é muito interessante e eu entrarei nele não sem antes compartilhar um pouco sobre a minha biografia. Como já falaram, eu sou Rafael Agüero, tenho mais de 15 anos trabalhando com instituições educativas, apoiando a incrementar a matrícula. Através da empresa Capta Estratégia Educativa, temos desenvolvido diferentes estratégias de marketing, marketing tradicional e digital, com o objetivo de apoiar os gestores a conseguir seus objetivos. Então vocês podem se sentir com confiança de que hoje quem vai falar já tem uma quilometragem percorrida para transmitir a boa experiência e também fornecer a vocês a informação que agrega muito valor. Então, que tal se começarmos? Então o propósito é muito claro, como a conferência diz, eu quero compartilhar alguns aspectos que são muito importantes e que vocês tenham em conta se desejam conseguir de maneira mais forma, mais simples, conseguir os resultados de captação de alunos. Então esse tema é muito importante e a informação que eu vou dizer, eu posso dizer que é muito valiosa e principalmente alguns de vocês, para vocês vai fazer sentido porque estão trabalhando nessa direção, ou talvez para outros de vocês é um tema completamente novo, pelo qual vocês vão poder prestar bastante atenção. Mas o que é importante e o que eu quero enfatizar nessa conferência é que quando vocês vão estar de acordo comigo de que o tempo tem mudado de maneira brutal. Quando falamos dessa mudança, nós nos referemos também a como era no passado da educação e seguramente há escolas das quais hoje nos escutam talvez mais de 10, 15 anos, 20 anos, 40 anos de haver sido fundadas. E muitos deles, e muitos deles, talvez não vamos longe, talvez vocês concordam comigo que em seu momento o melhor era a única instituição educativa, onde um prospecto, onde o aluno podia aspirar para se formar. E, entretanto, ao longo do tempo, as coisas têm mudado radicalmente. E hoje o ecossistema educativo usa dessa forma e dizendo que é certa essa concorrência por todos os lados. E faz algum tempo na investigação que nós fizemos num lugar muito conhecido no nosso país, conseguimos identificar nada mais que 71 tipos de concorrência a um quilômetro quadrado, um quilômetro de raio, um raio de um quilômetro. Imagina, como é possível em que momento cresceu tanto a concorrência? E a realidade é que muitos de nós temos sido descuidados em atender o nosso mercado. Por isso, o nosso setor principal, no final do dia, o que eu quero falar é que, ao longo do tempo, o mercado tem se tornado cada vez mais complexo. E, principalmente, nessa pandemia que nos sacudiu e paralisou praticamente o mundo inteiro e fez com que fosse algo mais complexo. E o que é importante dessa complexidade que estamos marcando no eixo horizontal é que temos que saber que o eixo vertical, a maior complexidade, a maior necessidade de desenvolver estratégias de marketing que estejam de acordo com a complexidade do mercado. Um colégio muito reconhecido, um colégio muito reconhecido, que era uma lenda urbana que, no nosso país, diziam que as senhoras diziam felicidades, ok, a senhora vai na sala. E, quando ela parava e saia correndo diretamente ao colégio para se colocar na lista de espera. Isso dizia a lenda urbana. Eu tive a oportunidade de conhecer um diretor de marketing. E o que você acha? Ele disse, Rafa, isso ficou no passado. A concorrência cresceu tanto que, hoje, estamos sendo obrigados a mudar radicalmente as nossas estratégias. para mudar, para atrair os alunos que, hoje, atraímos com muita facilidade. Então, essa complexidade, muitos de vocês estão vivendo, mas vai ser muito simples lidar com ela, com ela, se consideramos alguns aspectos fundamentais. Hoje, eu quero falar pontualmente sobre o famoso embudo. E isso, como vocês podem ver, é uma metáfora de como, às vezes, nós medimos equipamentos comerciais por distintas empresas ou áreas do mercado. O processo pelo qual passa um prospecto, talvez, um processo conhecido, até se converter em um aluno. Então, o correto, o controle, o manejo que nós usamos nesse funil, nos vai ajudar, de maneira importante, a lograr ter esses resultados. Então, olhe bem, porque dentro desse funil que nós vamos falar, vou falar de três pontos-chaves que nós temos que contornar. E o primeiro ponto-chave que eu quero deixar, é que, por favor, você olhe, é, integre cada etapa do processo de admissão no funil. O passo a passo que tem esse prospecto de ser desconhecido a se inscrever, ficou dentro desse funil. Não ter uma etapa, poder, todo o resultado, e poder também compartilhar com alguns casos reais que nós temos. Por exemplo, quando nós falamos do funil, nós falamos também de uma estratégia digital, e o primeiro que nós queremos medir são as impressões. Se você desconhece o que é a impressão, eu diria que é o número de anúncios, ou o número de vezes que se mostra um anúncio nas diferentes campanhas digitais. Cada vez que você vê um anúncio no Facebook, promocionando algum curso, alguma escola, isso é uma impressão. Mas também, o funil também deve saber e conhecer o alcance, e ele fala do número de pessoas as que foram expostas a esse anúncio. Posteriormente, outro tema e etapa que passa são os famosos cliques. Cada vez que alguém vê um anúncio seu, é um botão, é uma chamada à ação para que a pessoa possa dar clique e veja essa informação. Isso também tem que vir dentro do nosso funil, porque depois desses cliques, nós começamos a ver o que são esses leads. Os leads que são iguais a pistas na sua tradução mais natural, mas também os leads são reconhecidos por todos como um prospecto. Ou seja, uma pessoa que já demonstrou um certo interesse por conhecer mais acerca da nossa oferta educativa. Posteriormente, dentro desse fundo, dessas etapas, quando nós temos esse lead, algo que é muito importante e que eu quero que vocês tenham em conta é a contactação. Ou seja, alguém recebe um lead e diz e tem uma ação, onde o que eu sugiro muitas vezes é que o prospecto seja convidado, que o prospecto seja convidado a uma reunião na nossa instituição. Alguns vão dizer sim, eu quero ir à escola e conhecer. E talvez nos deixem plantados esperando, isso é natural. E é algo muito importante também, que vocês vão identificar as assistências reais, as frequências, e aí vocês vão saber realmente o número de inscritos. Olhem todas as etapas que temos que passar, e vamos falar em breve da relevância de cada uma dessas etapas. Inclusive, eu vou compartilhar também alguns dados numéricos que vão dar uma referência do que você pode aspirar na sua escola. Se você está por cima desses números, parabéns, se está fazendo um trabalho extraordinário, e você pode melhorar. Se você está por baixo desses números, você já sabe a tarefa que você tem que realizar para poder alcançar os resultados mínimos que se esperam da sua instituição. Então, assim, você vai conseguir alcançar seus objetivos. Mas eu quero falar das diferentes etapas que compõem esse funil, ok? Então, muito bem, deixa eu compartilhar aqui, que dentro dessas etapas, o que eu quero que fique muito claro, como número 2, como ponto-chave, número 2 é, controle os números. Você já tem cada uma dessas etapas que você mapeou no seu funil, e você tem uma cifra que vai te dar uma referência do que está acontecendo realmente na sua instituição ao longo desse processo de admissões. Mas nós podemos compartilhar informações das diferentes etapas que já tínhamos falado anteriormente. Mas aqui nesse ponto, eu quero que você tenha uma referência do percentual de conversão que nós temos que ver entre um clique e uma impressão. Ok? Um clique e uma impressão. Porque aqui é quando nós vamos começar a ver os resultados. Dizem que uma campanha efetiva tem que ter entre 2% a 4% de cliques, com base nas impressões que se geraram. Posteriormente, quantos desses cliques realmente foram convertidos em leads? E também, da mesma forma, disse que entre um 2% e 4% pode ser um número ótimo. Agora, o que é importante a partir desses dois leads? Quando caiu o lead, já tenho que ver um trabalho direto da sua equipe de admissões e que eles tenham claro que deveriam contactar pelo menos 80% dos leads. Esse é o número de referência que eu dou para vocês, para que vocês possam comparar realmente onde vocês estão. Agora, atenção! Quando você faz esse contato, o que nós esperamos é que tenhamos uma ação e que possa gerar um encontro. Eu esperaria que pelo menos esse 80% de contatos, um 60% queira ter esse encontro. Então, muitas vezes, alguns não vão chegar, você vai ter que reprogramar isso, mas pelo menos esperemos uma frequência positiva de 60% para depois assegurar que desses que participaram, pelo menos você consiga matricular pelo menos 50%. E aqui já temos as etapas do funil, por isso vocês têm que registrar as suas. Você tem que crer. É mais simples do que você pense, que muitas instituições educativas não levem esses registros ou levem somente pedaços dele. Mas o que eu quero agora é, não se preocupe se você não chega a 100%, mas perceba que o que nós estamos perdendo, talvez, é por não ser um pouco mais exigentes e disciplinados em poder controlar a informação numérica que está chegando ao nosso colégio, ao nosso processo. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo. Então, eu vou continuar com o que eu preparei para vocês. Essas porcentagens que se dão entre cada etapa se chamam taxas de conversão. E é muito fácil, por exemplo, se você já sabe que 50% dos aspirantes que vão à escola se inscrevam. Então, você sabe quantas frequências você tem que ter, quantos encontros você tem que ter para ter essas matrículas. Então, nós temos que ter pelo menos 200 assistências. Uma taxa de conversão de 50%. E você percebe que quando nós conhecemos esses dados e as taxas de conversão, você pode planejar de melhor forma os números que você precisa para alcançar seus objetivos. E, bem, eu espero que nós estejamos conseguindo e que seja informação de qualidade, mas é algo que é muito importante. Isto é um exemplo de uma escola. É uma escola real. Diga que é um exemplo que nós estamos vendo aqui, essas impressões dos leads que foram resultados reais. Se essas escolas estão apegadas às cifras que nós temos na anterioridade, você vai poder se dar conta de que a etapa dos números que nós temos aqui são, inclusive, nós podemos dar conta de que esse colégio em particular, com os números que nós temos de referência deveria ser 120, 120, mas é uma triste história, porque se você percebe o que foi o cenário real desta instituição, entre os leads e os encontros, nós perdemos o controle dos contactados. Essa instituição teve 534 leads e só gerou 11% de encontros. Um número completamente diferente ao que realmente tinha que ter gerado, que foi 402 encontros. E você percebe como perdemos o controle somente numa etapa desse funil que pode causar um desastre na captação do seu colégio. Imagina, essa escola acaba inscrevendo somente 11 alunos dos 120 que poderia haver inscrito. E seguramente haverá muitas variáveis nos fatores, mas como nós sabemos, se não podemos nos dar conta, tomando essa referência, se não estamos parados, como podemos fazer essas ações preventivas e corretivas para poder nos orientar de outra melhor forma? Então, usamos essa informação, espero que tenha sido sim, porque essa é uma grande referência, ok? Esse colégio, imagina que tenham sido vários. Você só pensa que foi esse colégio e lembra mais ou menos quanto paga um aluno por mês para esse serviço e você vai dar conta do impacto que essa instituição em particular sofreu. O terceiro ponto. O primeiro é, mateia cada etapa do seu funil. O segundo, se assegure de controlar os números. E o terceiro, o terceiro ponto-chave que eu quero que você tenha em mente é que a sua equipe de admissões, de matrículas, tenha as habilidades que precisa para matricular. Já não é suficiente contar informes. Lembre-se quando nós vimos no início a complexidade do mercado, ela exige estratégia de acordo a essa complexidade. E dentro dessas estratégias, nós vamos considerar equipe de matrículas que têm que ter habilidades sobressalentes para poderem escrever. E quando nós falamos de habilidades sobressalentes, comentaremos algumas no final, vamos falar não somente de receber um prospecto, mas dar também a informação como eu me lembro, como eu sento, como eu gosto. Não. Mas o processo de matrícula não é só dar informes, mas também aprender a matricular. E por que é tão importante? Porque é um ponto-chave dentro desse funil. Eu comento da seguinte forma. Olha esses dados. Aparentemente, tudo foi maravilhoso. Contactamos 80%, inclusive foi um bom percentual acima do estimado. As reuniões, os encontros também foram 64%. 64% de confirmações. E nesse dado, lembre que as frequências das participações estiveram a pelo menos 60%, e aqui chegou em 83%. Um número enorme. Um número enorme. Ou seja, mais aproximadamente 20 pontos acima do mínimo estimado. Mas olhe bem o que aconteceu. Esse colégio tinha que ter inscrito mais de 50 alunos, e somente inscreveu 16. E é claro que esse erro, essa falha, ocorreu com a pessoa de admissões, que talvez não tinha a habilidade, a competência necessária para poder converter essas frequências, esses encontros em alunos matriculados. A realidade é quando você vê isso e começa a perceber o valor que cada etapa tem nos números que alcançaram. Porque, obviamente, você vai começar a ter um certo incômodo, uma motivação para ver que essa direção tem que ser mudada para começar os números, para ter os números que realmente necessita. Então, nós vemos que essa menina realmente não trabalha mais nessa escola porque não cumpria com as expectativas que a escola precisava para poder converter os próspectos interessados em alunos inscritos. Agora, veja esse outro exemplo, que é um exemplo maravilhoso de uma escola na qual nós temos colaborado, que tem uma extraordinária assessora de admissões, que tem sido ao que nós temos dado seguimento pontual ao seu trabalho. Olhe os dados. Eu dizia que a referência é uma boa porcentagem dos cliques poderiam ser leads. Nesse caso, 27% dos cliques se converteram em leads. Agora, a conversão da contactação desses leads esteve dentro dos 80%. 546 desses 80% foram contactados. De encontros, ficamos abaixo dos 60% com 46% de conversões. Mas, a assistência, a participação desses 46% foi de 99%. Ou seja, dos 249 que disseram, ah, eu quero estar nessa reunião, só 248 participaram. E a habilidade dessa moça em poder inscrever as pessoas, matricular e atender bem desde o começo, compreender com clareza o que cada prospect precisava, atender e apresentar a oferta educativa de uma maneira efetiva, e ver os interesses e resolver também as dúvidas permitiu que ela inscrevesse não só 50%, mas 98%. Ou seja, de 248 alunos com prospectos de que assistiram a essa sessão presencial para pedir informações, 246 foram matriculados. Claro que sempre nós vamos estar perguntando, e onde está essa menina? Passa o telefone, eu quero ela na minha escola. Isso eu não vou compartilhar. Mas o que eu quero que vocês tenham claro é a importância que tem esse desenvolver de habilidades da sua equipe, da sua equipe de admissões. Eu me lembro de um assessor de admissões, que ele tem que ter... Lembre-se que ele tem que ter habilidades e características especiais. É muito comum, e não me deixe eu deixar esquecer esses dados, mas é muito comum que às vezes a pessoa falar, mas investir em marketing digital, isso não é bom. E tem muito desconhecimento ao redor disso. Mas nesse caso, que é um caso fantástico de êxito, eu quero dizer que o custo por lead foi de 12 dólares. Desses leads, essa escola fez um investimento de 8.220 dólares. Muitos de vocês falam, ah, não, isso é uma fortuna, não tenho esse dinheiro todo para investir. Talvez alguns, como dizem no Equador, os mais, assim, mão de vaca podem ter muito problema. Mas o que aconteceu foi que eles inscreveram 246 alunos com uma mensalidade de 240 dólares. O que isso quer dizer? Que esse investimento de 8.220 dólares se converteu no primeiro mês em 59.040 dólares. Ao ano, imagina, em 10 meses, foi 590.400 dólares. E na vida, ao longo da instância, que estamos falando, 6 anos, esse investimento de 8.220 dólares gerou 3.542.400 dólares. E esse conceito que eu dou aqui é o que eu chamo de lifetime value, o valor de toda a vida. Um investimento de 8.220 dólares, e olha o que se converteu. Se vocês olham, senhores, eu garanto que se vocês têm 8.000 dólares, vocês podem ter 3 milhões de dólares, mas a metade dos que estão aqui me daria, se eu garantisse esse. E esse é o valor que muitas vezes se investe em marketing digital, se fazemos corretamente, e se temos um controle efetivo do nosso funil, e de cada uma dessas etapas. cada taxa de conversão, onde tem que ser buscado, consistentemente uma melhora. E, por último, vocês vão lembrar desse terceiro ponto, chave, que é que um assessor de admissões tem que indagar os interesses reais do prospecto, conhecer a detalhe, as características e os benefícios da sua oferta educativa, e adaptá-los ao interesse de cada prospect. E também, o terceiro ponto que ele tem que ter é a capacidade de descobrir as verdadeiras objeções e resolvê-las. E também desenvolver uma extraordinária habilidade comercial. Ok? Então, nessa questão de investimentos, me encanta, e às vezes as pessoas falam, ah, todo mundo gosta disso, eu vou praticar isso com o meu esposo, eu vou praticar isso com os meus pais, e no final o prospecto vai embora, ah, eu vou falar com o meu pai, minha mãe, com o meu esposo, e o prospecto vai embora. E nesse conjunto de quatro pontos que eu te dou, é importante que você veja que tem muito trabalho a ser feito para desenvolver o trabalho de vendas com a sua equipe de matrículas. Então, primeiro, integre cada etapa do processo da sua admissão, para que os seus próspectos possam passar no processo de matrículas. Número dois, controle os números. E o ponto-chave, número três, é certifique-se de que a sua equipe de matrículas tenha as habilidades para converter esses próspectos, essas futuras pessoas em realmente alunos matriculados. Espero que isso seja muito válido para você, e eu te garanto que, se você começar a trabalhar nisso, você vai estar muito próximo de chegar a alcançar o que muitas instituições educativas hoje em dia. Asegurar que te conheçam, que te prefiram, e, além do mais, que te recomendem. E, para isso, continuar isso com precisão vai ser algo de grande ajuda. Muitíssimo obrigado. Na verdade, é um prazer compartilhar com vocês sobre isso, e espero que essa palestra agregue valor aos seus processos de matrículas. Então, desejo muito sucesso para vocês e mais matrículas. É isso que nós esperamos, Rafa, aumentar as nossas matrículas nas nossas escolas. Temos tomado nota de todas as recomendações que você nos deu, e, antes de terminar a sua intervenção, uma das perguntas que nos fazem da Colômbia. Especificamente desde Bogotá, o Colégio Superior Americano Sandra Quinteiro, o da Coordenadora de Tecnologia, que nos perguntam. Muito interessante tudo o que vimos no dia de hoje, tudo o que temos aprendido. Mas eu tenho uma pergunta. O que acontece se o funil de conversão não funciona? O que a gente tem que fazer? Bem, me encantam essas perguntas, e os funis não são fixos. Inclusive, pode ter funil dentro de outro funil. Imagina que na sua escola digam, ah, hoje vamos fazer um open house. Então, claro, essa é a estratégia que já tem um funil. Quantas pessoas você convidou? Quantas confirmaram? Quantas tiveram? Aí você já tem esse funil de onde é importante fazer essas taxas de conversão. E depois, os que participaram seguramente poderão vir desses, e vamos saber quantos se inscreveram. Há escolas que têm propósitos muito definidos. Por exemplo, chega o lead, a primeira coisa que eles fazem é dar informação. E tem que passar no Facebook, informações, preços, e o assessor de matrículas, talvez com pouca experiência, manda informação e manda os preços. Então, depois disso, o que acontece? A próxima etapa é quantos reagiram a essa informação, e os que reagiram, quantos se inscreveram. Ou seja, você pode construir seu próprio funil de acordo com o processo de admissão que você tiver. Mas, eu recomendo muito usar isso, porque eu sei que trabalhamos com muitos clientes, e é um dos que nos tem ajudado a incrementar as taxas de conversão. E é isso que nós estamos buscando, aumentar as taxas de conversão, e também a quantidade dos alunos inscritos. E se você vai lidar com os resultados, nesse último exemplo que eu dei de inscritos, foi uma porcentagem de conversão de 35%. Por agora, você pode medir e tomar a decisão do que melhor te dá os resultados.